Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber, podcaster e professor universitário. Hoje eu tô aqui com a Manu e o Edu. Até dá pra fazer rima, né? Manu e Edu. E a Manuela, ela é uma pessoa interessante na minha vida, assim, e é um puto orgulho estar falando com ela, conversar com ela e tal, porque quando que você fez, Manu? Você foi em 2013 que você finalizou? 14. Não, finalizei em 2015. Era pra ter finalizado em 2014 e daí foi 2015. Ah, foi 2015. Bom, ela correu o risco de qualquer pessoa, né, que faz negócio, né, igual o Bill Gates e o Steve Jobs, né? Será que eu termino ou não, né? É bem por aí, né? Eu terminei. É, o Eduardo não terminou. Você não terminou, Edu? Carguei no quinto ano a faculdade de arquitetura. Ah, cara, normal. Depois de ter feito quase oito anos, né, porque eu fiz três anos de arquitetura, comecei fazendo arquitetura, aí eu falei, não, não é arquitetura, mas é, vou fazer administração, aí fiz seis meses de administração, falei, não, pelo amor de Deus, é arquitetura mesmo, né? Voltei pra arquitetura, fiz belas artes por um, uns quatro semestres, cinco semestres, aí fui morar fora em Nova York, aí eu voltei fora, quando eu voltei, metade da minha sala tinha ido pra escola da cidade, que tinha uma proposta nova. Ah, você é a escola da cidade, verdade. É, e aí eu acabei indo pra escola da cidade, só que como era a segunda, era a segunda turma, eu não tinha, né, o terceiro ano, né? Então eu tinha que fazer uma opção de começar do zero. Aham. E aí acabei que eu tive que largar todo o que eu tinha feito já na Belas Artes e optar por começar do zero na escola da cidade, eu fiz isso, aí eu estudei cinco anos na escola da cidade, quando eu passei pro quinto ano, eu falei, cara, não aguento mais arquitetura, eu não quero mais, eu não sei, eu já tava meio empreendendo, eu tinha abrindo, tinha ido pra outras áreas na época e... E daí dá aquela... Dá aquela bugada, né, cara? Você também tem outras coisas. Foi legal, porque eu fiquei muito tempo afastado quando eu saí da arquitetura, da faculdade, fiquei há uns... Uns quatro, cinco anos aí longe dessa área criativa aí, né? Arquitetura, eu contato com qualquer outra coisa. E aí quando eu conheci a Manu, foi legal porque me resgatou aquilo que me pertencia, que era realmente esse lado criativo aí de tá trabalhando. Acabei me encontrando, né, me reencontrando nessa... No design de produto, que não é minha área, mas a arquitetura acaba me dando um suporte, né, nessa visão estética, de desenho, de modelagem. A arquitetura, né, se digamos assim, um prédio seria um produto gigantesco, né? Eu acho que são escalas diferentes, né, mas eu acho que o processo de criação também são diferentes, mas você acaba trazendo alguma coisa, né, desse processo. A arquitetura também tem o seu processo criativo, também é... Você dá aquela imersão, cada um tem o teu jeito de criar aquilo, né, de desenvolver. Mas, assim, me ajudou muito nisso, né? Não só pela habilidade de desenho e de proporção, de estética, do quebrero, de vazio, de cheio, de, né, aquela coisa, né, da arquitetura. Sim, sim. Acaba trazendo. Obviamente, a gente, no produto, eu acabei sentindo um pouco de dificuldade e, graças a Deus, eu encontrei bons profissionais para ajudar a gente na Nox também, nessa parte mais de engenharia, né, do produto, né? Como as coisas se encaixarem, como se fixarem, isso a gente acaba não tendo na arquitetura, né? É, a gente zoa muito que arquiteto pode ter o erro de centímetros, né? Ah, parede um centímetro maior ou menor. E design é milímetros, aí foge. Décimos, né? É, a primeira que você fizer é décimos, né? Não encaixa, né? Não encaixa, não. Errou o parafuso, ferrou, cara. É, milimétrico, rosca, não, agora, ferrou. A curva com um fio de cabelo a mais ou a menos aberta já era. Já era. Mudou tudo. É impressionante. A gente sofre com isso, né? Nossa, sofre. Você manda jogar um protótipo, né? Puta, sofre? Nossa senhora. Ah, não, mas só saiu um décimo do raio. Bom, não encaixa, não é? Não, não encaixa, é. Ah, não, mas aproveitei uma chapa aqui, aí... Não, não, não. Fez merda, tá ligado? É impressionante, cara. Ainda mais trabalhando com chapa, que você tem torção, é um inferno, cara. Às vezes trabalha direto com isso. Ah, não, isso eu nunca te perguntei. Como é que você foi parar em design? Então, meu pai e minha mãe, eles têm uma empresa, uma metalúrgica, mas assim, que eles fazem de tudo possível e imaginável com metais, né? Eles usam mais a inoxidável, mas raramente, assim, também trabalham com alumínio, cobre, latão, aço carbono, mas muito pouco, né? Isso é muito artesanal. É artesanal pra caramba. Total artesanal. Eles não fazem coisa em série, né? Tanto que, depois eu vou falar sobre isso, mas aí a gente, inclusive, saiu um pouco. A gente fazia, fabricava com eles e a gente não fabrica mais, porque o nosso produto, ele é igual sempre, né? Então, mas enfim, daí eles têm essa fábrica e sempre, desde pequena, eles têm. Eu sempre tive presente nisso. Minha mãe, ela fez desenho industrial na FAP também. Ah, tá. É, na época que era desenho industrial. É, não era design de produto, nada disso. Sim, eu também. Quando eu fiz lá, eu fiz desenho industrial. Era isso mesmo. Exato. Faz muitos anos. E daí eu acabei, meu, meio que assim, não tinha vontade de fazer nada. Tipo, pra ser uma puta, nunca me imaginei em médica advogada, nada. E daí eu falei, ah, vou fazer isso. E daí que... Foi, deu certo. Sincera. Mas não sincera. Não, mas é isso mesmo. Cara, você sabe por quê? Porque é muito doido, cara. O que... Mas o que você tá falando, né, Manu? É o que eu acho muito louco, que é o seguinte... É que você tá muito cedo, né? Com 18 anos, você sabe o que você vai querer fazer da sua vida, né? Não, é muito. É uma decisão muito, tipo... Eu acho uma pressão muito grande, né? É uma criança, né? De 17, 18 anos. Acho que é uma discussão longa, é isso. E eu concordo plenamente com você também. Exato, é uma discussão. Você nem saiu de casa com 17 anos ainda, né? Você ainda mora nos pais, você ainda tá na escola e tal. Tipo, como você vai saber o que você quer fazer pro resto da sua vida? Tanto que tem um monte de pistas fracassado, porque é muito cedo, né? Tipo, pra saber. Tem muita gente que refaz um monte de faculdade porque não sabe o que quer fazer. Sim. Mas, graças a Deus, o meu caminho deu certo. Hoje, eu praticamente não atuo na área de design de produto, apesar da empresa ser disso, mas assim... Não atua diretamente. Não atua diretamente. É, não atua naquele lado fantasioso do design de produto, né? Exato. O desenho do produtor. Exato. Não tem uma sala de criação que eu fico lá e faço imagem. Não sei o que, adoraria. Mas, infelizmente, quando você empreende, tem algumas outras áreas aí que te puxam um pouco mais. É, isso é até... A gente vai pegar mais fogo do que qualquer outra coisa. Ah, é. Abrir o negócio... Você acaba tendo um negócio, né? A gente começou muito pequenininho. O negócio começou pequeno e foi indo, foi se desenvolvendo, foi crescendo, fomos se posicionando, criando a marca. A gente tem que ter muito cuidado com a marca, com quem vai ser nosso público e tal. E é interessante, é legal falar isso, até o Ruk tem grande influência no negócio todo ali. Eu acho que tem. Porque no TCC da Manu, foi muito interessante a postura como professora, eu achei, eu vendo de fora, né? E dando um suporte ali no TCC com a Manu, meio que a gente já desenvolveu aquilo meio aqui junto, né? Sim. É, apesar que eu tenho cidadão dela. Sim, mas totalmente. Ela tem o diploma, eu não tenho. Mas foi legal porque eu achei que chegou com um produto relativamente acertado, né? No entendimento dos mestres, dos professores, vocês pedissem você, partiu de você até uma solicitação para a Manu, falaram, pô, isso aqui é tão legal, você pode virar um negócio. E sempre foi o meu intuito, desde que eu comecei a ajudar a Manu, que aquilo virasse um negócio para ela, né? Uma coisa, tanto que a gente desenvolveu o nome, a marca, o logo, já nessa parte do TCC ali, muito... A marca, ele me deu de presente, né? Foi o... A Nox, foi tipo um logo ali de presente para o logo fazendo, assim, ó. É, no começo de namoro, né? A gente faz uma situação de roupa mesmo. Ah, isso aqui é legal. É legal. E aí, eu achei legal da parte sua a solicitação de um Canvas como um business plan, né? Falei, pô, isso aqui é legal, mas vamos sair um pouco aqui, né? Do design do produto em si, de fato, para você começar a ter. Isso é legal que despertou, realmente, deu até um impulso para a gente que estava ali meio timidamente ainda criando uma marca e tudo. A gente não sabe, né? Se aquilo vai virar, não vai virar. E acabou... Serve até como um impulso, incentivo, né? Para a pessoa, para o aluno ali que está fazendo um negócio, um trabalho que era legal, vocês enxergaram um potencial ali, pelo menos, né? Percebido, né? No momento da banca ali e tal. E falaram, olha, isso aqui é legal, pode virar um negócio. E aí, para a gente, dá ânimo, né? Dá pilha, né? Se não vem claro. A gente seguiu, vamos, e aquela imersão no negócio, imersão no produto, esse produto é legal, mas não fecha conta, vamos começar a desenvolver outros produtos, identificamos. Aí foi uma coisa muito legal, a gente identificou, eu e o Kaka, vamos identificando, para mim, a passagem da arquitetura, minha mãe é arquiteta também, já estava formada antes, se formou antes, que eu não me informei, mas já estava formada na época, e era uma dor meio, comecei a identificar qual era a dor que um arquiteto tinha ali em relação à churrasqueira, como que a sua churrasqueira se comportava dentro do espaço arquitetônico, o que que ela estava, como que ela estava sendo inserida, o que que distoava da boa arquitetura, e as minhas referências sempre foram as boas arquiteturas, os bons arquitetos, graças a filtro muito bom, graças a minha passagem pela escola da cidade. E aí, cara, você falava, cara, essas churrasqueiras aqui estão arcaicas, tipo assim, você vê equipamento hoje, fogão, pro kitop, não sei o quê, eu falei, por que a gente começa a pensar uma churrasqueira com uma transição ali quase para o appliance, né, como que a gente pode fazer isso, e como que esteticamente a churrasqueira não agrida, né, visualmente, mas também não perca a funcionalidade dela, porque o brasileiro ainda tem muito culturalmente o churrasco ali, né, no sangue, né, na veia, na veia. Tinha que ter um cuidado, e no começo foi muito delicado, porque os caras, o churrasqueiro, aquele estereotipo do churrasqueiro tradicional, né, barbudo, e estava bem na época do boom das boutiques de carne, né, então, onde você via, você via churrasqueiro na rua, né, o cara fazendo um vídeo de churrasco, boutique de carne, não sei o quê, mas a gente vai falar, cara, a gente vai fazer uma churrasqueira aqui, toda uma releitura, toda cheia de conceito modular, que pode ser a carvão, que pode ser a gás, que é híbrida, com os módulos independentes, mas os módulos independentes você foi pensando em proporcionar uma experiência gastronômica além do churrasco, né, na grelha. Sendo que nosso produto gerou muita dúvida, né, quando foi lançado. É, 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 diferente do que tem no mercado, né, legal, cara, isso é bom, né, Apesar dele funcionar igual, é o que eu falo, com dois tijolos e uma grelha, você faz churrasco, né, tipo, no meio fio, você não precisa ir muito longe. Então, assim, o churrasco ele se faz, mas, assim, esteticamente, é, causava muita dúvida no consumidor. Então, assim, primeiro, quem pegou a gente, assim, quem começou a comprar mais da gente? Os arquitetos, por quê? Pela estética. Então, porque não agredia a parte visualmente da rata. Exato, daí churrasqueira cagava. Aquele monstro, ela para a pernalha gigante, né, dentro de uma grelha. A churrasqueira parecia quase que uma cama de tortura, né? Exato. Isso, hein? Com os ganchos e... Horrível! E daí, assim, primeiro, assim, nossos arquitetos amaram, porque, assim, cara, não interfere no projeto, é igual um cup-top, acabou, é isso? Sim. E daí, com os arquitetos insistindo para pôr nas obras, a gente foi tendo reconhecimento a mais de funcionalidade no mercado. Então, os clientes começaram, né, o boca-a-boca, que daí vai, vai, e começou hoje em dia, é... Ainda tem um ou outro que tem uma dúvida e tal, mas tem alguns lugares, tem uns restaurantes e tal, que tem as nossas churrasqueiras que a gente fala... Ah, restaurante, legal, legal. É, então, daí dá para o cliente tirar, fazer um tirateima, sabe? Mas, assim, a gente, no geral, está todo mundo bem satisfeito e bem surpreso, né? Porque na hora, fala, ah, mas será que funciona? E depois fala, caraca, que churrasco! Incrível, porque vai pouco carvão, toda a parte de furo de respiro e tal... Eficiência de calor... Tá, cuidado, foi tudo estudado isso, não é só, assim, para o cliente belo. Eu acho que a versatilidade da churrasqueira é um grande diferencial, porque quando a gente começou a chamar a atenção, o produto começou a chamar a atenção, não só de arquiteto, mas começou a despertar interesse em alguns chefes de cozinha, chefes, chefes, não tanto o churrasqueiro, né? Aquele mais perfil de churrasco, churrasco, churrasco. O chefe que gosta de cozinhar na lenha, na brasa... O ovo direto, né? O cara achou muito interessante a versatilidade dos braseiros independentes, porque permite ele uma conquistão de alimentos completamente diferentes... Porque daí dá para ele planejar aquelas ilhas de coquição que eles têm mesmo, que é todo... Exato! Então, o cara vai fazer um polvo na brasa, ele tem uma temperatura, uma dinâmica de cozinhar, ele é diferente de uma carne vermelha, ou uma carne de, sei lá, pato, de qualquer coisa na rede. Então, ele consegue, no mesmo equipamento, trabalhar alimentos diferentes, legumes, carne, e nos braseiros que são independentes, né? Isso é... Achei bem... Acho que foi legal essa... É interessante isso daí, cara. Não, eu estava te perguntando, porque eu lembro que eu não te perguntei, né? Por que tinha entrado e tal. Mas é curioso isso, essa estratégia de negócio também que vocês fizeram de falar com arquiteto, é uma estratégia super certeira, assim. Porque arquitetura, assim, o design tem os seus problemas, a arquitetura tem os problemas também gravíssimos, né? Quem é muito viciado, assim como quem é muito viciado no design, mas quem é muito viciado na arquitetura, eu não sei se eles estão mudando, porque eu estou acompanhando agora menos de perto as faculdades de arquitetura, mas eu sinto que é a mesma coisa que o design e está começando a querer mudar, está começando a querer falar de negócio agora. Tipo, sei lá, 20 anos depois que a gente começou a entender que valia a pena. Negócio junto, né? Porque uma coisa é você ter... É aquela história, uma coisa é você ter uma aula de administração, não é para porra nenhuma. Outra coisa é você fazer alguma coisa de administração dentro de um projeto que você está fazendo, né? Que é essa que foi a proposta. E aí arquiteto tem um negócio que é assim, eram umas coisas muito engraçadas, que é... Ah, não sei se é funcional ou não, mas é bonitinho, beleza, né? Vou colocar a questão de às vezes não pensar o espaço ocupado, né? Eu falo... Eu cheguei a fazer mestrado em arquitetura, e daí era muito engraçado, eu falo, meu, vocês têm um estudo tão legal do pós-ocupação, então depois de um ano, o que acontece no lugar, mas vocês não têm um pré-ocupação, né? Que é assim... Pô, tá, como é que a pessoa vai usar? Não, bota a cadeira ali, mas a cadeira ali não vai funcionar, a churrasqueira ali é muito grande, não tem dinâmica, não tem, sabe? Isso aí é uma falta bem... Porque parece que planeja o objeto como se fosse uma escultura, né? Tem até aquela coisa. O arquiteto muito modernista, ele é assim, né? É uma cadeira no meio da sala ali, bonito, mas é um elemento só estético, tá? Mas funciona aquela merda, né? Ali, no local onde está. Então é interessante. Mas o legal de vocês terem entrado agora na arquitetura e eu olhando, né? Entendendo a dinâmica, foi que os principais, dentro de casa, residência, dentro dessa parte da construção, tanto civil quanto da construção, vai home mesmo, né? Vamos dizer assim, mais intimista, é o arquiteto que define quais são, é o principal definidor de quais são os elementos que vão, porque ele vai definir na planta. E ele desenha a planta. E assim, o norte do nosso projeto, né? Da Charvalo, foi fazer um produto para combinar com a arquitetura, né? Para se infiltrar. Ele foi interessado para isso. E aí é interessante o que você falou também, que graças ao espaço criado pelo arquiteto acabou favorecendo a aceitação do nosso produto. E aí eu falo isso por quê? Isso falando que o nosso produto foi desenvolvido pensando na moradia contemporânea. Se a gente for olhar... Pô, é a época da minha avó. A casa da minha avó. Onde que era o churrasco? Era no quintal. Era um espaço lá, puxado lá atrás, num espacinho separado. Hoje não. Esses ambientes, hoje... E o que é também... Se a gente olhar um pouco mais para trás, o coração da residência sempre foi a sala de estar, depois a cozinha. Agora parece que... Eu sinto isso. O coração das residências mais atuais passou a ser esses espaços quase que... É uma varanda gourmet integrada com aquela sala, aqueles espaços quase integrados. Então acabou que também a visibilidade do produto dentro da residência mudou. Ele está integrado naquele espaço que é o coração da casa. Eu lembro que uma das discussões que eu tinha que achar muito topzeiro, isso aí que a gente tinha começado a bolar ali, que era a barbecube. Foi um trocadalho do carilho. Acho muito legal isso. O cubo... Eu vou te falar que o barbecube pegou tanto, não é, gente? Foi tanto tempo falando de barbecube, não sei o que. Daí a gente vai no McDonald's, daí é... Você queria o molho, sim, barbecube. É barbecube. É barbecube, minha mãe. Não, descrevo. Pegou muito, é sério. É engraçado. Não, é pega mesmo. Mas uma coisa que eu achava interessante era justamente isso. Eu acho que eu cheguei a ter essa discussão com o mundo, que a gente estava discutindo que as casas estavam diminuindo, né? Estavam começando a perder aquela coisa de casa grande sem zala, né? Ainda tem... Se ainda compra apartamento tipo casa grande sem zala, tem o lugar do empregado, quarto de empregado, que era a coisa mais idiota que tem, né? Porque, arquitetonicamente falando, também não faz sentido nenhum, né? E ali virou ou o segundo quarto ou o depósito e tal. E daí os objetos, eles começaram a ocupar os espaços da casa. Então, a kitnade começou a ganhar um puta de um valor naquela época. E a kitnade sempre foi uma máquina industrial, né? Uma máquina, tipo... E daí ela faz... Compõe a estética da cozinha. Os objetos, eles não estavam mais sendo escondidos, eles estavam sendo revelados, né? Eu lembro que isso foi uma coisa... Exato, uma parte decorativa até, né? É, é. E foi exatamente essa ideia da barbecue, né? Porque a gente falou, cara, cada vez as pessoas estão morando em apartamentos menores, não tem mais espaço para fazer churrasco. E também não tem espaço para guardar a churrasqueira depois que usa. porque normalmente a varanda é tão pequena que não tem como deixar na varanda, né? Exato. Então, o que a gente tem? Fazer um produto para ficar rostra realmente e, assim, poder trazer aquele gostinho de churrasco para quem não tem espaço. Está muito explícito, né? Está explícito. O que você vê hoje, né? Isso é na super... Despresso, enfim... Gente, eu lembro que a gente fez um teste de resistência com a barbecue porque eu ficava em pé nela, né? Ah, eu não sabia. Para você poder deixar na sala e usar, colocar um vaso em cima, umas revistas, alguma coisa, tipo, usar como um banquinho na sala. Então, era uma churrasqueira que ficava ali. Tipo, a vista mostra fazendo parte da decoração e tal. É. É muito louco. É. É muito louco. E eu lembro que essa mudança era uma coisa que a gente chegava e falava, pô, o produto tem um caminho, né? Um caminho indo por aí. E eu lembro que teve um teste que você fez que eu lembro que você estava fazendo as primeiras, os primeiros modelos lá, né? Falei, e aí? Fez churrasco? Falei, puta, fiz isso com a família. Falei, fez muito, muito legal. Só que esquentou aqui, deu problema aqui. Esse negócio de esquentar, logo nos primeiros protótipos, eu já falava muito isso, cara. Que? Tudo resolvido agora. É, tudo resolvido. Ih, está resolvido pra caramba, gente. Por isso que eu falei. Isso que eu estou falando, que ela se forma em 2015, mas em 2014, ela já estava pensando nessa história, sabe? Sim, foi isso aí. Então, ela se forma, o negócio já está... Hoje em dia, o bichão está bem, maravilhoso. A minha não está aqui, está na cozinha. Eu precisava pegar lá pra mostrar pra galera. Então, mas é... Essas coisas do calor, né? Que você está falando, a gente fez, né? Primeiro uma ideia, daí quando a gente foi testar, a gente testou em cima de uma mesa de madeira. Ficou toda chamuscada a mesa de madeira, porque o calor, né? Do... Na parte do... Calor residual, né? Que ele bateu. Então, meio que ficou chamuscada. Mas aí a gente resolveu com parte de isolamento com ar mesmo. Fazendo um fundo duplo e tal. Porque é o melhor isolante térmico. Exato. E assim, pode usar em cima de uma mesa de plástico que... Sem problema. Isso é muito louco. Mas aí, quando a gente estava comentando, eu acho que tem duas coisas que você comentou. Primeiro, pô, eu queria agradecer pelo carinho aí de entender o valor daquilo lá que foi... Eu acabei puxando de você, né, Manu? Mas se você não tivesse essa gana de falar, tá, entendi, sei que pra que lado eu vou, não te desse o clique. Cara, você... Foda-se eu falar A ou B, né? Tipo, tem um... Ah, sim. Tem que partir um pouco. Partiu o dano também. Sim, não. Partiu... Assim, a gente dá aquele input, né? A gente dá aquela chama, né? A gente bota o carvão. É vocês que têm que botar o fogo, tá ligado? Exato. Pra ele fazer a brasa. Mas é muito interessante. Eu acho que os professores, os mestres, deveriam dar esse direcionamento. Porque eu acho muito importante pro jovem que tá saindo da faculdade, ele ter esse incentivo ali pro... É, mas aí, eu ia chegar no negócio que o Manu fala aqui, eu concordo plenamente. Eu acho um absurdo a idade que o pessoal entra. Ah, não. Muito absurdo. Cara. É, assim... A gente tem esse formato também que nem ensaio aqui, tipo, na realidade, só que eu tenho um gatinho. Não, é, ó. Por exemplo, design. Quando a gente vai dar... Hoje, quando eu vou dar a primeira aula de design, eu não lembro se eu falei isso pra época do... É porque eu acho que eu... Eu comecei a dar um... Desde o primeiro semestre. Você me deu... Você não deu a faculdade inteira, mas você me deu no primeiro semestre e no último. Porque você me deu de rino primeiro. Puta, de rino. É, então. Foi a de rino. Foi a de rino. Eu adorava. Nossa, eu adorava aquela aula. Ah, que bom. Odiava dar aquela aula. Eu falava, eu não posso ir pra... É que eu acho que eu peguei e falei, ah, foda-se o rino. Vai, vamos falar sobre projeto. O rino é uma ferramenta. Talvez tenha ido por esse lado. Que é o que eu faço até hoje, quando eu preciso dar essa aula. mas teve um negócio curioso. Isso aí que você tá falando é um negócio curioso porque... Primeiro, você vem com essa mentalidade. Não só isso que você tá falando de novo, mas você vem com uma mentalidade que é do colégio, cara. O colégio é assim, olha, final do semestre você vai ter, sei lá, vai ter uma prova. Cara, você não tem prova na faculdade, sacou? Óbvio, tem alguns que seguem esse método. Na faculdade é um treinamento, tá ligado? É tipo, você entrou e outra coisa também que eu fico meio puto com isso. Tem duas falas. Primeiro tem que entrar desesperado para a faculdade. E outra coisa que apareceu na sua fala e que também eu discuto bastante que é você vai fazer pelo resto da sua vida. Puta mentira, cara. Você vai escolher uma área dessa área que você tem afinidade e eu não sei depois o que você vai se tornar. Só tem afinidade. Que nem você tá falando, né? Se você tivesse feito administração e depois visto design você talvez estivesse no mesmo ponto. Assim como você fez design e de repente foi para a administração. Eu sei que não estaria. Olhando de fora a gente sabe que não tá. É, acho que não. Porque a administração ela é uma área muito exata para umas coisas e que não te permite você falar não, não, não posso fazer isso que isso vai dar um custo. Cara, às vezes você precisa desse custo para poder fazer o negócio alavancar. quanto a gente já foi na cara e na coragem assim, né? Contra o lado administrativo digamos assim mas se também não tivesse ido você tá fazendo o mesmo feijão com a roça. Exato. Isso eu acho muito louco é uma discussão que eu tenho. Hoje em dia quando eu dou a primeira aula de design que às vezes eu agora tô dando o primeiro lá no Senac que tá o primeiro semestre eu falo cara, se você escolheu o design porque sabe desenhar fez a escolha errada. Esquece. Sai fora. E é um fato porque assim projetar é o ato de você entender para onde você quer chegar, cara. Não sei se você vai ser bom desenhista bom administrador vai entender melhor seu público que tipo de coisa você vai fazer, né? Então isso é uma coisa muito louca. E é legal ver isso daí principalmente para mim também não é um orgulho assim, é uma é como é como falar puta, é um projeto que deu certo, sacou? faz sentido tudo aquilo que eu fiquei batendo na tecla e brigando com todo mundo porque o que acontece primeiro é uma louca quando a gente quando ela entrou eu brinco muito com ela eu falo ela entrou na sala e ela assim falava cara, não quero estar aqui não quero estar aqui eu queria dormir é eu não quero então, quero dormir ele fala quer dormir é preguiçoso não, quer dormir porque tipo cara, isso aqui não tá me interessando entendeu? Talvez se não tivesse eu sei que tinha eu eu sei que tinha um outro professor ali também mas talvez eu já sei que eu adorava uma mulher esqueci o nome dela representina eu acho da aula de maquete também ah, é a ai caramba nossa, eu amava a aula dela calma que eu já lembro puta, né Teresita 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 a gente perceber o que que o aluno pode fazer o que que ele quer mas eu lembro que eu olhei e falei cara, o que que tá acontecendo com a Amanda eu falei óbvio, né tipo, aluno dormindo duas, uma ou a aula tá uma bosta tá desinteressante ou o cara realmente não quer estar ali né e dá pra ver que na Manu era assim tipo, tá, beleza cara, me desafia sabe eu sentia isso em você sabe me desafia é que esse negócio faz o brainstorming vai pegar recorte da revista pra pegar a ideia pra fazer um produto nossa, isso pra mim tanto que não tava dando certo o meu TCC porque tava nessa linha depois que você mudou a direção dele que foi que deu certo lembra? que, nossa esse negócio de brainstorming pra mim, cara não funcionou o Eduardo funciona super bem ele adora ele imprime mil referências tem caixas e caixas de foto que ele imprime não sei o que e põe uma do lado adora eu já assim, até gosto que eu não faço com ele mas eu ter essa iniciativa pra fazer me dá um pouco de preguiça é porque não é teu processo é, esse que é o ponto não é o teu processo entendeu por isso que a gente fala você fez design porque você desenha bem fez merda, cara porque não é teu processo entendeu até hoje eu não sei modelar no computador e você quer saber o negócio que eu faço quer saber o negócio que eu faço direto eu vou direto pro computador quantos professores falam comece na mão eu vou direto pro computador é o Eduardo ele não desenha na mão então vou direto pro computador o máximo que eu faço é um sketch muito básico porque se eu olhar depois daqui três dias nem eu vou entender o meu sketch é o Oscar Niemeyer também era assim isso é uma discussão isso é uma discussão árdua que eu tinha na faculdade né porque era muito discutido esses processos criativos então é um absurdo quando eu comecei arquitetura falar que eu começava que o meu partido de projeto ou de processo de criação partia de um modelo 3D de eu começar a explorar a forma no 3D era aquilo não você tem que ir na mão você ainda tinha eu no início de faculdade foi 100% o desenho técnico na prancheta sim eu cheguei a pegar paralela 0-3 0-5 0-7 0-9 1 aqui o que é aqui vassourinha tudo né enfim é curva francesa né nossa eu nunca me acertei com a porra da curva francesa achava mais complicada a curva francesa que falar eu não sei nem o que é curva francesa eu não sei nem o que é isso a curva francesa é um acabamento rococó no prédio assim tipo é uma curva que tem várias várias curvas é uma régua maluca que tem que teoricamente ela tem todas as curvas você consegue achar tangência mas é uma treta é um gabarito é uma treta tem uma outra que é maleável você faz o raio que você quer e aí você escava ela é maleável também ah é tinha maleável aquela flexível puta nossa cara você tá fazendo lembrando umas coisas que eu tenho ódio mano compre uma régua T compre uma régua T você vai usar pro resto da vida eu usei um semestre cara a porra da régua T tá ligado foda cara o gabarito de de hidráulica o que a gente gasta de dinheiro com um material que não usa depois é impressionante é é impressionante mas eu acho que isso aí eu acho que até faz parte a faculdade tem que dar algumas coisas isso aí faz parte pra você entender pra que lado vai mas o que eu acho legal é tentar entender logo no começo pra que lado quer ir sabe pra justamente eu acho assim a faculdade não tem que ser sofrida entendeu se você tá fazendo sofrendo tem alguma merda aí entendeu é sério tem alguma merda sabe eu acho que também não é é uma coisa não sei eu acho que eu acho que falta um pouco da faculdade dar um pouco mais de emoção ali sabe então porque por causa da questão catedrática o negócio que tem que estar aí você tem pessoas que assim uma coisa que tem um problema sério e isso acho que tá deixando um pouco de acontecer nos últimos anos mas ainda acontece é você ter dois profissionais diferentes dando aula porque assim o profissional professor o profissional acadêmico o professor acadêmico ele é um cara que vai ficar se referenciando em materiais em texto em um monte de coisa e não conviveu e não viveu a parte da do vamos ver sabe cara deu merda entendeu tipo você faz um projeto pra alguém que é muito acadêmico e deu uma merda eu sei que eu tenho muito colega assim tá e deu uma merda ele fala ah você fez errado tal você faz pra um professor que entende ou você faz pra alguém que já trabalha na área e fala cara deu merda vê o que você aprendeu com essa merda que deu e pilota pra inovar mas tipo errar é a parte do processo você não tem que terminar aqui acertando tudo senão tem alguma coisa errada pra acertar tudo você tá fazendo você tá seguindo o caminho que todo mundo seguiu você tá jogando seguro né e daí eu acho que tem dois profissionais muito diferentes porque o profissional acadêmico quando eu falo profissional acadêmico não é o professor é o profissional que escolheu a academia como um foco foi virar o doutor foi fazer os papers que ele tem que fazer e tal ele tem uma visão acadêmica que vai gerar profissionais que serão entre aspas ou na verdade na cabeça dele professores porque é isso que ele aprendeu a ser então ele gera profissionais professores sabe aí quando você pega pessoas que trabalham na área pra dar aula que geralmente na pós você tem muito isso na graduação é mais difícil mas na pós tem muito isso aí o cara fala meu beleza o que você aprendeu com isso daí e vamos em frente entendeu e vamos em frente com a ideia pra entender tipo onde pode ter melhorias ou não nesse processo mas nesse ponto aí que eu tava falando que eu achei bem interessante que eu tava comentando que é um negócio legal aliás uma dupla né cara é impressionante como um não existe sem o outro isso é muito legal assim dentro de um modelo de negócio aonde um falha o outro continua sabe isso que é legal onde um fica com o saco cheio e o outro fala não daqui que eu isso aqui eu tiro de letra sabe isso é legal também estrutura de modelo de negócio porque ele ensina a você entender que você tem um objetivo uma outra coisa também que eu acho legal quando eu fui visitar você e eu percebi isso muito legal é que tem um eu que também acontece que era o meu medo que poderia acontecer pode acontecer pra qualquer um isso você fez a barbqube e daí você fica tão apaixonado que você quer levar aquilo lá durante 20, 30 anos e daí você não percebe que a barbqube fez sentido pra 2015 entendeu ela tá lá por respeito só mas assim a gente nem quase que não comercializa mais porque agora não faz mais sentido e também vocês evoluíram pra caramba vocês entenderam que a ideia era um churrasco ainda mais pós-pandemia a galera investiu muito em casa apartamento maior e tal acabou perdendo um pouco do sentido também né é eu acho que também a gente a gente casou uma outra a barbqube a gente teve uma sorte e identificamos isso rapidamente também que era o boom das boutiques de carne era igual a paleteria mexicana só que aquilo lá a gente sabe que esse mundo ainda continuam algumas mas antes era 3, 4, 5 cada um de 4 quadras boutique de carne e a gente focou no primeiro momento a barbqube porque não era um produto pra estar lá na bancada era o cara pra ser compacto e tal portátil era o produto pra estar nas boutiques de carne e aí a gente acabou então a gente acabou vendendo pro Brasil inteiro o barbqube os caras pediam 10, 15, 20 o NED pedia pra dar de presente pros diretores das empresas 60 unidades 90 unidades e aí foi e é perfeito a sua colocação e é da mesma maneira que eu penso e que eu enxergo também teve o seu momento de glória como qualquer outro produto a gente vendeu até na Alemanha ah, você conseguiu exportar legal a gente não exportar exportar não mas é compra daqui mesmo compra daqui manda pra lá a gente vai nos dois países mas perfeito foi esse e obviamente como qualquer outro produto acaba impulsionando a concorrência a gerar um produto isso parecido que tem a mesma função que acontece normal faz parte do game mesmo o produto que tem patenteado quatro empresas copiaram assim descaradamente assim eles estão prontos pra copiar e eles estão prontos pra copiar e falar e é pra você a gente tem como pagar essa porra mas tem um negócio legal que eu falo que é a cópia a gente viu a primeira vez que eu vi uma cópia do produto meu foi o Egeo do Boticário que a gente foi num negócio a gente fez o frasco aí viu numa banquinha o Egeo naqueles aqueles pratinhos de isopor tá ligado que vem de frios aí o Léo lembra que o Léo comprou trouxe e falou meu olha o que eu achei cara a gente comemorou que nem louco que tinham copiado porque assim nada melhor do que alguém copiar pra garantir que teu projeto é bom porque pro cara gastar dinheiro pra fazer o teu projeto de novo é porque é muito bom e daí a merda a gente teve quatro quatro empresas diferentes como é bom e aí cara eu acho que tem dois foi meio retardado que colocou a alça de Nox eu falei pô que legal você já deixa a mão ali né é e o problema que a gente colocou foi mas copiar copia direito né copiar copia direito pelo menos é vocês sabem que a gente teve uma palestra uma vez o cara da Drunk Design ele foi pra FAA uma vez dando uma palestra ele falou isso cara eu fui na 23 e vi umas bacias parecidas com a minha aí a gente ainda aluno falou nossa que absurdo ele falou cara eu fiquei puto né ele falando lá tudo em inglês aí ele falou eu fiquei puto a gente é ficou puto que copiou não fiquei puto que o cara copiou errado porra copia direito daí ele começou a explicar justamente isso foi ali que foi a primeira vez que abriu a mente sobre essa história de o copiar quer dizer que teu produto tá indo muito bem tá pilotando bem e aí tá o truque a questão é eu acho que muitas empresas quebram nesse processo porque na hora que você começa uma startup vocês começaram uma startup que na época não chamava startup agora chama startup né no fundo é tipo o início da empresa você tá se fudendo né mas quando você começa uma startup cara é óbvio que você vai fazer um produto e se fez sucesso é porque tá atingindo a necessidade só que é muito normal também você ficar tão apaixonado pelo produto que você vai querendo empurrar ele com a barriga e não entender qual é o conceito maior foi por isso que eu falei na época eu falei cara se a marca é maior do que o seu objeto você vai entender que tipo vai ter um momento em que ele vai morrendo talvez a gente até tenha tido essa conversa vai morrendo vai ter mais sentido porque é uma conversa que eu sempre tenho vai morrendo vai fazer mais sentido mas peraí qual que é o conceito o que que eu consegui vender com isso o que que eu posso fazer e daí vocês fizeram modulares entenderam toda a estratégia entenderam a história e daí vai com com esse ponto é a gente até foi um pouco mais longe né até da parte de produtos de coxão a gente o Eduardo ele tem uma pra parte imobiliária e tal e agora tá indo mais forte agora pra isso também e eu acho legal se pensar né porque não adianta nada você ter churrasqueira que é numa área externa mas daí fazer imobiliários pra casar né também com a área externa e tal é e também entender o que que é essa área externa é a área do churrasco momento da festa que é o churrasco ele no Brasil ele tem muito a festa um encontro né exato é um evento né você passa o dia inteiro é um evento é um evento tão bizarro que você tem um churrasco não é uma coisa que você chega ao nosso e vai embora você é dias a festa não e é um evento tão bizarro outro dia eu pensando nisso daí que as vezes o churrasco ele tem menos gente que gosta de carne do que gente que gosta de carne hoje em dia ele é o cara ah não é que eu sou lacto vegetariano ou eu puta não como carne e você faz sei lá com chuchu abobrinha sabe mas faz parte é a questão é aquela e a chacoala você faz churrasco vegetariano sem contaminação por a carne o YouTube lá continua o pitch de venda tá ligado a maior pitch de venda aproveitando a deixa você sabe que tem que não come tipo assim ah não tem sanguinho não vai comer e tal e daí não mistura e tal mas a chacoala atende viu e tem uma outra coisa que é legal eu acho que esse ponto e o ponto de uma quebra de paradigma que eu acho que foi uma quebra de a gente fala assim num elemento bonitinho de falar quebra do status quo quebra dos elementos que é o que o como vocês prepararam a churrasqueira porque assim churrasqueira sempre foi aquela coisa muito grande gigante e que tinha um monte de gente lá e eles falaram cara dá pra fazer um churrasco tão bom e talvez mais eficiente em um monte nesse tamanhinho gastando um décimo de churrasco um décimo de carvão que carvão ele é é vegetal alguns meninos mas a maioria é vegetal você vai até derrubando árvores que vai fazer um saco você pode usar um saco pra três churrascos ao invés de usar dois sacos pra um churrasco sabe que é aquela coisa do manteiga é muito baixo o consumo de carvão é bem baixo muito baixo e quando vocês deviam fazer uma parceria com alguma de carvão ia fazer uns saquinhos de carvão pra vender tá ligado só ia ser topzeira faz o kit barbecube quer dizer o kit cube né a gente tem esses planos né mas é vai expandindo abre de novo somos pequenos né tanto de número de pessoas na empresa a energia que você desprende pra desenvolver pode parecer que é só um saquinho com carvão é nada cara você vai achar a qualidade do carvão o fornecedor quem vai sacar o fornecedor fazer estoque onde você vai armazenar como é que você vai desfachar a energia que eu vou fazer disso eu vou ter que vender pra ser interessante porra eu vou ter que vender carvão pra caralho é exato não adianta eu falei não melhor não melhor fazer uma churrasqueira mas eu sempre tive esse desejo sei lá uma marca gigante porque fortalece a marca é legal pra marca isso é legal pensar por esse lado é aquilo lá que a gente fala da experiência da marca mas isso são coisas que ficam nas gavetinhas porque o momento talvez não surge agora mas o momento alguém vai chegar e vai falar dá entendeu e eu acho que é sempre eu e meu sócio a gente sempre abre o canvas do modelo de negócio olha e fala cara onde é que a gente chegou pra onde é que a gente foi o que a gente já atinge de objetivo o que a gente pode mudar e ver a percepção de negócio sabe isso é o tempo todo então assim isso aí é um negócio que tá numa caixinha sabe pra entender a experiência é muito louco é muito louco gente a gente tá chegando no final e também não quero atrasar muito vocês que a gente ficou tudo meio embolado quer saber se tem alguma coisa pra dizer o contato deles a empresa compre compre os objetos dele vai tá aqui embaixo na descrição se estiverem ouvindo na quinta-feira que a gente tá no Spotify e na segunda sai no YouTube pra ver a carinha da gente mas e aí galera finalizando este obrigado aí pela oportunidade obrigada conversar trocar essa ideia contar um pouco aí da nossa trajetória que é foi intensa né até o momento foi uma imersão assim de oito anos descobrindo enfrentando tomando uma surra na verdade né mas assim eu falo surra na questão de desenvolver equipamento né esse desafio de desenvolver equipamento de recupção que a gente fala a gente chama de equipamento de grelhar né de assar então foi assim entender a dinâmica de fogo de calor de material de tudo isso foi assim uma jornada extremamente cativante profunda e que acho assim ainda considero a gente estamos só começando né tem muita coisa muito projeto esse nosso modelo de onde a gente quer chegar como que a gente quer posicionar é muito extenso é muito grande a gente quer realmente criar produtos totalmente voltados para arquitetura para boa arquitetura nosso intuito é esse é produto para área externa e tentar né trazer a gente para dentro de casa também exatamente desde tudo que se possa conceber dentro de um espaço outdoor ali é o que a gente pretende desde imobiliário paripite lareira churrasqueira enfim esse é o nosso intuito e estamos agora no momento da Anox agora está totalmente voltado para para estruturar esse direcionamento novo para novas linhas de imobiliário a gente vai dar uma pausa equipamento a gente tem alguns dois três produtos já em desenvolvimento novo em reta final que a gente até compartilhei quando você veio aqui com a gente para um forno híbrido uma nova churrasqueira aí num estilo é toda gás com um estilo mais American Bill com tampa com o nosso entendimento tem a chapeira também a chapeira tipo de padaria só que maravilhosa e aí a gente está dando fazendo fazendo uma pausa uma pausa nessa parte de equipamento vamos dar uma explorada de novos produtos aí de imobiliário paripite uma coisa mais outdoor mesmo ali para o cliente poder vir aqui e compor toda a área externa dele então não só churrasqueira mas assim que é tudo uma coisa que se converse desde cadeira banco sofá ombrelone candelário um monte de é um novo momento estou entendendo como um novo momento estou me sentindo tão desafiado e empolgado quanto lá naquele dia que eu saí do PC e é engraçado a gente está conversando de novo aqui agora porque é o Hulk no momento de novo a gente fazendo essa tomara que dê certo não estou fodido vai dar sorte a gente passar a mão na tela aqui mas meu só um negócio que eu acho importante colocar a gente sempre quando vê de dentro a gente acha que você pode ter que fazer mais ainda está no início cara vocês estão bem evoluídos vocês deram um puta salto olhar vocês naquele tempo naquele momento em que saiu para o momento de agora é outra empresa vocês estão bem maduros então isso fica tranquilo a gente sempre parece que está a gente sempre parece que está começando porque a gente fala tá bom esse desafio já foi qual o próximo o que eu posso dar continuidade para aquilo e o Canvas ele nunca vai acabar aquela história puta que eu posso melhorar ou não então eu olho para a maturidade de empresa de vocês a maturidade de empresa já está madura então acho que não tem essa a gente se sente pequeno e tem uma outra coisa que estratégia de negócio hoje a gente já vem falando há um bom tempo que é não inchar a sua estrutura tá de uns 10 anos para cá até um pouquinho mais do que 10 anos as empresas já começaram a entender porque assim quando a gente começou por exemplo o escritório lá atrás em 2000 a gente tinha dois conceitos ou pré-conceitos no sentido de pré-conceituados que era assim nunca fale que é teu fornecedor e que é o cara mais importante e sempre abrace seu cliente o máximo possível né então a gente fez design de produto então a gente tem que fazer ele não podia se especializar a gente tinha que pegar também um pouco de gráfico só que daí por baixo do pano entre aspas a gente contratava um designer gráfico ou uma empresa só que falava meu quanto você cobra a gente vai lá e repassa o valor tô falando isso porque lá pelos anos dos dois meses a gente começou cara e se começar a fazer parceria então assim hoje em dia a minha estrutura de negócio funciona da seguinte maneira tem os escritórios de design que tem a parte criativa faço mais desenvolvimento e detalhamento faço coisa criativa mas não é mais desenvolvimento e detalhamento e a gente chega pras empresas tô falando empresa três corações empresas grandes e chega ó tem duas empresas de design aqui tá meu querido então essa vai fazer até aqui essa vai vir daqui até aqui todo mundo vai se conversar mas vai dar tudo certo e esse negócio de ser uma empresa enxuta é diferente de ser uma empresa pequena se uma empresa enxuta é uma empresa inteligente sabe porque assim não vou ficar criando gordura de não ter necessidade sabe e ser empresa pequena aí pode ser começando eu acho que a empresa de vocês é enxuta não é pequena sabe até porque hoje a produção está debaixo do nosso teto no total contando com a gente somos 11 pessoas hoje porque pra uma empresa de produto e design cara é pequena né assim uma empresa o escritório de design seria um escritório médio mas uma empresa que nem vocês tem cara ele é pequeno e vocês conseguiram manter enxuto porque era muito fácil vocês terem 100 funcionários aí do nada precisa de alguém pra qualquer coisa chama alguém só que daí começa a ficar mais complicado mesmo bom mas é isso turma tá eu agradeço agradeço muito fico muito feliz de ter dado certo tudo aquilo né particularmente também vocês elogiaram bastante eu fico até sem graça mas legal mas particularmente é bem por aí também é a prova de que aquilo que a gente tenta principalmente eu que tento colocar o tempo todo o negócio de entender a coisa como um macro faz sentido sabe quando você vê aonde vocês chegaram como vocês chegaram então é uma é um beta tester né hoje em dia não é uma ideia beta tester continue fazendo seu trabalho e trazendo mais empreendedores aí designers para o mercado eu queria agradecer parabéns você foi uma puta aluna mesmo isso eu tenho que te falar eu falei isso ao vivo para você é uma puta aluna porque assim na hora que cutuca o lugar alunos bons na hora que você cutuca o lugar certo entende cara eu quero ir para esse caminho o objetivo do professor não é o educar não é tipo você tem que aprender a fazer este desenho educar é naquele lado que você quer ir cara é para cá então eu vou te ajudar vou te ajudar cada um cada um é único não é massivo o negócio é é o que eu acho eu acho cada um único e acho que as pessoas fazem diferença assim sempre achei mas é isso aí Edu Manu puta legal eu quero ver depois os produtos de vocês os 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 móveis para ver outros móveis de pé beleza valeu gente bom é isso aí bom dia boa tarde boa noite galera não perca e se inscreva no canal e no podcast sigam a gente no podcast sigam eles no instagram dá uma olhada no site deles que é fantástico tá tudo descrito aqui embaixo e é isso aí valeu até a próxima fui valeu Luke abraço obrigada tchau tchau fechou aí gente beijo Obrigado.